Um acidente envolvendo um caminhão e uma moto na região do Jardim das Flores. E o cabo Maresi da Polícia Militar nos conta mais detalhes. A equipe foi acionada para atender esse acidente, envolvendo um caminhão e um automóvel, tendo em vista uma vítima. Ao chegar no local, o condutor da motocicleta, uma motoneta bis, havia sido encaminhado pelo SAMU para o hospital. Tendo em vista, devido à queda e ao impacto, sofreu lesão na bacia e na perna. O condutor do caminhão, de uma empresa de bebidas, foi qualificado, realizado o etilômetro e nada constatado. Diante dos fatos, foi confeccionado o boletim de acidente de trânsito e liberado a motocicleta para uma responsável e liberado também o condutor do caminhão. As causas do acidente estão sendo apuradas. Sim. Segundo o condutor do caminhão, ele nos disse que estava transitando pela rua colonial, sentido bairro, e ao fazer a conversão para a rua Santa Rita, à esquerda, acabou se envolvendo em um abarroamento transversal com essa motocicleta. treinta e oito! Tchau, tchau.